Fazer um público aqui, conexão de rede baixa 13 pessoas na live, Vanessa Olha que maravilha, Lu Bom dia meus amores Domingão com a Lu Olha que maravilha Essa turma maravilhosa aqui Essas mulheres vieram passar o Domingão Comigo Gente, está rolando aqui hoje O nosso primeiro dia do nosso Projetando o Corte É um curso de aperfeiçoamento Só para profissionais, todas aqui são profissionais Vieram aqui buscar O que há de melhor Se qualificar, pegar técnicas Rápidas, técnicas modernas Técnicas práticas Para elas estarem praticando no dia a dia com as suas clientes Vem cá, Vanessa Tem alguém dando um oizinho para a Lu? E ver que a gente vai fazer um V Sabe um V? A cliente quando chega no salão E fala assim, ó, só quero só tirar um dedinho Sabe, meninas? Como é que é? Só quero tirar um dedinho Não quero tirar comprimento Mas eu queria fazer um caimento bacana no cabelo Eu não quero camadas Então vocês vão ver Vocês vão ver que um V Um simples V é uma coisa Uma técnica bem bacana Uma técnica rápida, tá? Porque vocês não estão pensando que Portar cabelo tem que ficar ali Enrolando, enrolando Para poder mostrar serviço, não A cliente gosta do trabalho de vocês E se vocês são lenta ou rápida Não importa É o tempo de cada um Por exemplo, eu corto o cabelo Às vezes em 10, 15 minutos E eu já vi gente que cortou Às vezes em uma hora Isso aí não tem problema A gente só não precisa ficar enrolando Para cortar aquele cabelo Para dar valor a isso Não, o valor é o teu trabalho Não importa se Não tem a manicure Que tem manicure que leva 40 minutos Fazer um pé igual E não tem aquela que leva 2 horas Aquela que leva 2 horas Eu falo assim, ah, mas a minha unha é perfeita Ah, porque eu sou perfeccionista Isso é mentira, gente Às vezes aquela de 40 minutos Também é perfeita É perfeccionista, não é isso? E a mesma coisa o corte Às vezes o corte que leva 1 hora e meia Ele pode sair mal cortado E aquele que levou 1 hora e meia Ele pode ter saído bem, né? Bem cortado Então eu vou estar aqui passando um corte em V Onde a gente não vai tirar comprimento A gente vai tirar só umas pontas E a cliente, ela não quer camadas Mas vocês vão perceber Que ele vai ficar levemente com camadas Sem vocês fazerem Tá? Então, pessoal da live, ó O próximo corte A gente vai trabalhar isso aqui, ó É o degrafilado Camadas degrafiladas Pra aproveitar o cabelão Nós vamos começar com o V Certo? Lu, já temos chuvas de corações, hein? Todo mundo falando que você é maravilhosa Tá todo mundo compartilhando Obrigada, meu amor Já temos 150 pessoas visualizando a live 150 pessoas já na live Que maravilha, gente Vamos subir isso aí Vamos convidar os amigos Gente, vai lá compartilhando os seus grupos Lembrando, se tiver pessoal de São Paulo aí, ó 17 de junho Eu vou estar em São Paulo, São José dos Campos Com o workshop Com o Anto Rude Que é também técnico da ProRé E ele vai estar apresentando colorimetria e mechas E eu vou estar lá com cortes avançados Olha que maravilha Você que é de São Paulo e região Corre lá, gente Os ingressos já estão acabando, tá? Deixa eu só pegar aqui minhas ferramentas Que eu não peguei Fica aí de olho nessas bonecas aí Meninas Todas já estão cientes do que vai rolar, não é? Então Eu falei que vocês viram a boneca Para as patentes de vocês Todas estão com o nome de boneca? Sim Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Alô, 150 pessoas na live Vamos aumentar isso aí, gente Nós estamos aqui com a Alice Você é Alice Santos, de onde? De Madureira Madureira E a sua querida, qual o nome dela? Sofia Loren Sofia Loren E você é a? Vera Lúcia De onde? Campinho Campinho Tá com a? Cliente aí? Lúcia Lúcia E você de onde? Meu nome é Mariana Vim de Rio das Ostras Gente, olha só que lindo Rio das Ostras, gente Região dos Lagos Que maravilha A sua cliente é? Jasmine Jasmine Jasmine, você? Olá, eu sou Carol De Nova Iguaçu A minha cliente é a Isis Nova Iguaçu Uhul A cliente dela é a Alice Essa lindona aqui Eu sou Patrícia Vim de Duque de Caxias E a minha cliente é a Mel Duque de Caxias A cliente dela é a Mel Gente, nós vamos fazer esse corte Quer falar mais alguma coisa? Não Não Meninas, olha Vocês são clientes dessas mulheres daqui Se já eram boas Agora vão ficar melhor ainda Você, meu amor? Eu, querida Sou Marilena Sou da Tijuca Tijuca? E a minha modelo é Aline Aline Ela vai cortar o cabelo da Aline E você? Meu nome é Gabriele Sou da Penha E a minha cliente hoje É a Jurema Jurema A cliente da Gabriele Da Penha, gente Procura essas cabeleireiras Vamos lá Vanessa Meninas, olha aqui A condição que eu estou Eu vou para todos vocês Sim Então O cabelinho tem que estar Sempre bem molhadinho Porque Cadê eu vou montar Porque eu não vou Dejulizar Essa tesoura Lua A Cecília está perguntando Qual o endereço Que você vai estar em São Paulo Cecília Vou estar em São José dos Campos Eu não lembro o endereço É um hotel, tá? Mas aí na descrição Tem o meu WhatsApp Tem o link do meu WhatsApp Tá lá Link para cursos E na parte de cima Tem link de apoio da Proré Olha que maravilha, gente Proré tem um grupo no WhatsApp Com vários técnicos E uma equipe bacana Tirando sempre dúvidas de vocês Você que quer ser um distribuidor Ou já é um distribuidor Pode vir para a família Proré Que a Proré tem sempre novidades No lançamento Inclusive nós vamos estar na feira De Sorocaba Eu vou estar nos três dias de feira Eu e toda a equipe técnica Da Proré, tá bom? Então, gente O cabelinho ainda aqui, ó De cliente A Paula Suá A Paula A Paula Moura colocou aqui Quero muito fazer esse curso Paula, vem para cá, Paula E chuvas de coração, hein? Estamos em Mário Chauermes Zona Norte do Rio Se meu pessoal tiver aí na live Amanda ou a Laysa Põe aí o endereço Nosso telefone Para ver se a Vanessa que vê Você fixa a mensagem Sabe como é que era? É só segurar Pessoal da live Eu vou começar esse corte aqui E vou pedir para que a Vanessa Não fale muito Vocês podem perguntar à vontade Mas só que eu vou dar uma pausa Porque eu quero que vocês façam é Compartilhar Compartilhe bastante Vamos convidar se você não é cabeleireiro O seu cabeleireiro para estar vendo Essa aqui Essa dica maravilhosa Gente, olha só A cliente, ela tem um cabelão Como esse aqui Tá vendo? Certo? Então nós vamos tirar É só isso aqui De comprimento Essa ponta pouca Tá vendo? Você mostrou para a cliente Pode? Pode Ela falou que pode Olha aqui, gente A gente já tira aqui Você viu que o cabelo é imenso E quando chegou aqui Não tinha quase nada? Fala a verdade A maioria das clientes não são assim? Sim Não querem tirar a ponta Mas só tem fiaco no final do cabelo Então a gente já deu aqui Tirou aquela ponta Acabada No final do cabelo Então você já conseguiu criar aqui Um pezinho já Com esse pouco que tirou Fica ligada aí, Vanessa Eu vou fazer esse corte aqui Primeira coisa que a gente faz É dividir ao meio o cabelo Meio Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Eu não estou vendo o espelho Vê se eu consegui o meio Não Pra cá Dividem aí, meninas Meio Ó No meio do narizinho Da criatura Dividem ao meio Tá? Meio, né? Olha que lindo, gente Corte rápido Bom, rápido Corte rápido Lindo, maravilhoso Vai ficar essa aqui, ó Meio A frente Meio Atrás Se liga, amores Meio Tá vendo o meio? Ó Se quiser Vocês podem prender Uma parte Estão com presilha aí? A Rosa Teixeira Mandou beijo De Portugal Levanta a boneca Rosa A Rosa Teixeira Beijo, Rosa Beijo, pessoal de Portugal Esse corte aqui Enquanto as meninas Enquanto as meninas Estão dividindo lá O cabelinho Vamos conversar, Vanessa Pode, pode passar Ah, tá aumentando a live O que que é isso aí? Ah, não É a boneca É por causa do quadro Eu achei A Ana Cláudia Beijo de Santa Negra, Lu Ana Cláudia Um beijo, amor Esse quadro aí Eu até gostei Deixa eu ter um negócio aqui Porque aí Para o pessoal da live Fica melhor Fica melhor Aí, melhorou No resto, tá? Aham Já repetiu, gente Os cabelos? Eu tirei a pontinha Tira aquela pontinha Lá do finalzinho Vamos lá, gente Não precisa mexer tudo, não Quem já viu Eu tirei a pontinha O cliente já chegou no salão Vocês já tiraram a pontinha Aquela porta lá Isso aí Pode tirar A Regina falou Lu, eu quero cortar O meu cabelo com você Vem, Regina Marechal Hermes Zona Norte do Rio Eu sempre digo Que eu tô pertinho De tudo, gente Eu tenho condução Ônibus Três, metrô Barca Tem tudo aqui Pra vocês A Michele Fontes Falou Adoro vocês Cuiabá Mato Grosso do Sul Beijo, Michele Beijo pra Cuiabá Menina, tirou a ponta Do cabelo já Todo mundo Não precisa se alinhar Muito não Consumou perder muito tempo Pega assim O cabelo dela Tudo Aqui, ó Tira aqui Entendeu? Entendeu, gente? Olha só, menina Rapidinho assim, ó Olha Olha caminho Vocês, ó Aqui, ó Pega tudo na mão, ó E vem aqui, ó Tira isso aqui Tá? Aqui, ó Dividir o meio Depois tirar essa ponta Aí de trás O Ediane Tá na Argentina Te assistindo Quem? O Ediane Tudo bom, meu amor? Beijo pro pessoal Da Argentina Então, meus amores Olha Eu dividi aqui atrás O meio de trás O meio da frente Já podemos começar? A Ira Cid Goiânia também Beijo da frente Beijo pra Goiânia Quando eu começar o corte Vanessa A gente vai dar uma paradinha, tá? Tá O pessoal da live Acompanhar E as meninas aqui também Então, quem quiser falar com a Lu Vai falando agora rapidinho Compartilha, gente Compartilha aí Se você quiser ser o distribuidor ProRé Se você quiser comprar o produto da ProRé E não tiver distribuidor na sua região É só clicar no link da ProRé Que tá aí na descrição Clica lá Dá um oi Volta pra live ProRé manda entregar até você Se não tiver um distribuidor Tá bom? Já tá todo mundo pronta? Ó Não é quatro, tá? Não é quatro Aqui, meninas Olha, a divisão que eu fiz Olha pra cá Olha Só essa divisão É só juntar Um lado contra o lado Meio da frente E meio de trás Viu? A Nisse da Paraíba Falou que está lindo o seu cabelo Que ela cortou assim ontem Ah, você cortou? Tá lindo, né? A gente adora esse corte também A gente venece, né? Vamos lá Já tá todo mundo certinho? A boneca vocês prendem ela aqui, ó A Maria de Jesus botou Bom dia Bom dia, Maria de Jesus Pode, pode começar o corte Deixa eu apertar pra você Gente, a luz já vai começar, tá? É que as meninas estão se ajeitando aqui E vão mandando estuva de coração E compartilhando aí, hein? Virou pra vocês a boneca? Vira pra vocês a boneca A Lia de São Gonçalo tá presente, Lu Beijo, Maria Beijo pra São Gonçalo Gente, vou mostrar essa técnica Desse corte aqui Que é bem bacana Prático, tá bom? É um V Já tá todo numa posição É só, deixa um lado solto, ó A Lia falou que você é show Beijo, Lia E o pessoal tá querendo ver Tá doido pra ver Gente, olha só Deixa um lado solto Olha só Determinem aí, ó Determinem aí, ó A primeira camadinha da frente Determinem Vamos fazer de ponta Pra gente não perder muito Cabelo de De comprimento Pra depois a gente vir com nossos bobs Você lembra? Nós vamos ter um logo de bobs A releitura dos chanéis, né? Os bobs Que é o logo A Virginia falou que adora você, Lu Quem? A Virginia Subiu Beijo, Virginia Sai tudo aí Aqui, olha Gente, ó Mais tarde Eu vou explicar pra vocês também A pegada da tesoura, ó Guardar a tesoura Olha O pente O pente A gente não tem que ficar fazendo isso, ó Toda vez que for trabalhar, ó Eu quero a parte estreita Agora eu quero a parte larga Aí a pessoa vai lá, né? Às vezes, né? Então, gente, ó Se vocês fizerem essa Ó Aqui, ó Pega o pente de vocês Aqui, ó Leva ele todo um lado Ó Volta com ele Vai com ele Volta com ele O pente não precisa sair da mão Pra trocar de posição Entendeu? A maneira que eu vou fazer aqui o corte É a maneira que todo mundo pega normal na tesoura, tá? Porque tanto Eu gosto de trabalhar com a tesoura assim, ó Tá? Olha como é que a minha mão fica Fica retinha, tá vendo? Então Eu tenho isso aqui, ó Ó Não é que eu vivo Eu também tenho Eu também tenho E antigamente eu tinha muita dor Porque eu não pegava a tesoura assim A maneira de pegar a tesoura assim Não quer dizer que ela ser correta, tá? Quer dizer que pra evitar dores Tem de knit Então Evita Evita, ó Você vai cortar o pé Olha aqui, ó A mão reta E olha aqui a diferença, ó Outra coisa Esse dedo aqui, ó Esse dedo aqui com esse aqui O polegar é que ele trabalha, ó Ele que trabalha, tá vendo? Ele que trabalha Então Pessoal tá na live? Tá Tá sim Vamos determinar Tá todo mundo doido pra ver É só esperar, ó Pode cortar esse pedacinho, gente? Ó Vamos determinar esse corte aqui, ó Se vocês querem mais curto, mais longo Não tem problema Vamos lá Determine ele aqui Vamos, meninas Pega um pedacinho só Olha aqui, ó Fininho, ó Pedacinho, gente Ó, fila Determinar onde você quer começar o corte Ó, já determinei o meu Já tirei aqui um pedaço Chuva de coração pra luz Se vocês estiverem gostando da live, gente Vamos compartilhar, gente Compartilha nos grupos de vocês, amores Corta Corta a mão Eu acho que você vai ficar chegando Fica aqui, eu acho que aqui tá machucado Não, o quadro tá melhor na direção do quadro É, no quadro? É Vamos lá É que você não pode ficar na frente delas Não faz Então você vai ficar É Porque eu fico no meio Posso começar? Já tirar Já determinar onde vai começar o corte? Olha aqui, ó Esse pedaço pra esse pedaço Ó, ó a diferença Muito ou não? Nenhum Nós vamos terminar esse corte aqui Onde nós determinamos também que é atrás Nós tiramos a pontinha Todo mundo tirou, não tirou? Tirou A ponta de trás Olha aqui, ó Ó a diferença, ó Ó, daqui pra cá Então Vanessa Você vai ter que se posicionar pra cá Que eu vou daqui mostrar pra elas Pessoal da live É a nossa cliente aqui Ela tá dividindo o cabelo na frente No meio e atrás, ó Vocês podem trazer esse cabelo aqui Todo pra frente Olha que lindo, ó Todo pra frente, ó Se vocês vierem assim Vocês vão ter muito cabelo na mão Então vocês podem Ó, dividir, ó Dividir aqui mais ou menos em três, eu acho, ó No meio aqui da sopeta Da, ó Atrás da orelha Olha aqui, meninas Tá vendo? Atrás da orelha Pode tirar aí atrás da orelha Tirou? Olha onde a luz vem, ó Ela vem aqui Eu venho aqui pra frente Pra frente da cliente Eu vou estar aqui do lado da cliente Eu venho aqui pra frente da cliente Olha aqui, ó Vocês estão tudo vendo? Sim Ó, olha aqui Olha onde a gente vai começar esse corte Tá vendo? A gente vem aqui, ó Traz aqui na frente da cliente, ó E vou começar o corte, ó Vou descer, diagonal Vocês querem ficar aqui olhando Depois a gente treinando a de vocês? É Melhor, né? Então, eu vou ficar Então, eu vou ficar Muito, não? Porque você vai fazer assim Não vai lá E você vai dar Vem fazer aqui Querem me olhar aqui Depois eu vou ficar Da uma de vocês Olha aqui, ó Eu dividi aqui o cabelo dela No meio, né? Peguei aqui uma parte da orelha Trouxe aqui pra frente dela Olha aqui, ó Olha aqui A minha mecha guia De onde eu vou começar Vou começar aqui, ó E vou, ó Olha como é que a luz faz, ó Vem descendo com a tesoura E eu vou andando, ó Olha aqui como é que eu vou andando, ó Eu vou deslizando E tô aqui em diagonal Descendo, ó Tá vendo? E vou descendo, ó Aqui, ó Desci Eu determinei Que eu tenho que parar aqui, ó Na frente da onde eu peguei Aquele cabelo, lembra? Terminei aqui, ó Agora eu venho aqui E pego mais uma camada, ó Mais uma camada Eu vou terminar esse corte Na direção dessa camada Vou vir aqui Olha aqui, meninas Vou juntar com essa outra aqui Tá vendo? Ó Olha lá Cabelo, ó Cortado aqui, tá vendo? Meu guia, ó Eu venho aqui na direção Passei um pouco E vou voltar Pra direção desse cabelo Onde eu comecei Onde eu dividi a mecha Aqui, ó Certo? Ó Na direção Peguei Todo o cabelo dela Que tá dividido atrás Trouxe aqui, ó Pra frente Da onde eu comecei aquela Olha aqui, ó Venho aqui pra frente Olha aqui, gente, ó Olha onde eu terminei Tá vendo? Aqui, ó Onde eu vou encerrar esse corte Vai ser aqui Eu não posso cortar Assim, você tá cortando Aqui acima do dedo Eu não tô cortando Eu tô deslizando 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 Arrasto a conversa Pra vocês virem melhor, tá? Olha aqui, ó Olha A diferença, né? Porque se eu tivesse Um peito Vocês tão vendo? Sim Olha o V Formado Vocês vão ver Vamos pro lado de lá Como é que a gente vai Faz pro lado de lá? A gente não tem um guia aqui? Sim A mecha aqui? Então a gente vai fazer assim, ó Prende aquele um pouquinho dali Pra ele não atrapalhar a nossa vida Com esses daqui Pega aquela aqui Atrás da orelha Tá vendo? Vanessa, você tem que vir, ó Até aqui, ó Pode ir, tá? Tá dando Olha aqui a minha mecha guia Ó, minha mecha guia Vou trazer pra outra franja Pro outro lado Olha aqui, ó Venho com todos esses cabelos aqui, ó E trago aqui pra frente da cliente Ó, a mecha guia tá aqui, ó Eu vou descer, ó Aí eu tô no... Ao contrário agora Eu vou descer Porque a gente tem dificuldade Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Vou descer até a direção Da onde eu separei a mecha Olha aqui, ó Vou descer aqui, ó Em diagonal, ó Eu não tô cortando Eu não tô cortando Eu tô deslizando aqui, ó Ó E ali Ó Foi, né? Vou pegar mais uma... Mais uma camada aqui, ó Dividir até o meio, né? Então eu determino que eu tenho que terminar esse corte nessa direção Vou trazer todo o cabelo aqui pra frente, ó Olha, aqui, ó Onde a gente começou, tá vendo? Vou trazer ele todo pra cá E vou dar continuidade E vou terminar aqui Ó Diagonal Descendo a tesoura Descendo o cabelo Levando pra posição dele, ó Cheguei na posição dele Olha como é que é fácil Vou pegar todos os outros Que é a divisão do meio Vou começar aqui Onde eu terminei E vou finalizar aqui no meio Olha aqui, ó Vou trazer Ó Aqui, ó A mecha guia aqui, ó Certo? Vou trazer todos aqui pro meu dedinho Ó E vou Dar continuidade aqui, ó E vou finalizar aqui Certo? Ó Aqui, ó Descendo até Ó Olha lá Não vou tirar comprimento nenhum Ó Viu? Tirei comprimento? Não Olha aqui, gente Vou tirar aqui a pregadeira pra vocês verem Olha aí Que lindo Certo? Pode Olha aí a frente E atrás Esse corte aqui Não precisa vocês ficarem medindo Ó Não precisa vocês ficarem medindo, tá? Porque o bonito dele Ele é um desfiado O bonito dele é um lado Encaixando com o outro Um maior do que o outro Fica lindo Agora O que que nós podemos fazer aqui Lembra que eu falei A cliente não quer camada Ela quer um V Não quer camada Mas a gente vai fazer aqui De nós mudar uma desconectada Nesse degradê aqui da frente Até chegar lá atrás Como? Já O corte já tá pronto, tá? A gente volta aqui, ó Pro meio Olha que lindo, ó Eu vou trazendo assim, ó A frente eu não vou mexer, tá vendo? Porque é o comprimento que ela quer Aí eu vou vir aqui Só um pouquinho, ó Dei uma rasgadinha Parei nesse, não foi? Pulo esse aqui, ó Pulo um pouquinho E venho no de trás Ó Olha que lindo, ó Bem aqui em cima Mais ou menos você calcula aí Os quatro, cinco centímetros E dá só uma rasgadinha, ó Aqui, ó Acabou Você tá vendo onde esse cabelo foi parar, ó Não é? Aquele aqui, ó Vou pegar a parte de trás E vou fazer, ó Vou tirar esse daqui E vou fazer só Um desfiado leve aqui Vou pro outro lado E vou fazer a mesma coisa, ó Vou salvar essa parte Que é o comprimento Vou pegar esse aqui E vou dar uma desfiadinha, ó Vou salvar esse Vou tirar esse E vou fazer nesse Tão entendendo? Ó Vou dar uma desfiada aqui Vou pegar aqui, ó Já estamos aqui no meio, né? Vou dar uma pulada em algum Que eu não fiz E vou, ó Um pouquinho O Roberto tá falando que amou Muito obrigada Que ele é iniciante Ele tá amando Ah Legal, Roberto Que você tá gostando Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu fiz Nós fizemos a base Desfiando Fazendo o V E depois nós demos umas Desconectadas O que que eu quero que vocês reparem É isso aqui, ó Fiz camada? Não, né? Não fizemos camada Então a gente pega a cliente, né? A gente não pode fazer isso, né? A gente vai pegar a cliente E vai jogar o cabelo dela Aqui, ó Só quero que vocês vejam isso aqui, ó E vê? Ó Olha aqui Ó Olha esse design aqui Parece que tá com o cá E não tem camada, tá vendo? E não tem camada Vou botar na direção do quadro Pra o pessoal poder ver melhor Olha aqui, bacana Vocês não sabem, meninas? Amamos Ó Esse cabelo aqui Ele merecia até ser seco, né? Ó Olha aqui, ó Quando a cliente tá na rua Ela joga o cabelo pra trás Olha que lindo, ó Aqui No quadro Tá vendo, Valência? Uhum Olha, de lado, ó Olha aqui Olha que lindo Todo desfiado Desconectado É um cabelo que ele foi desfiado Todo Ele não foi cortado Ele foi desfiado Foi tesouro deslizando E depois você deu umas leves Desconectada Em torno dele todo Olha que lindo Gente, ó Tá incrível Hã? Incrível Prático, né? E nem tá finalizado assim, né? Olha só Olha que lindo, ó Olha aqui Ó, de lado, ó Olha o caimento Olha esse caimento Que eu tô falando também Como é que escova um cabelo desse? Sabe como? Vocês tem que escovar o cabelo De acordo com o que vocês cortaram Esse cabelo aqui Ele não é pra ser escovado pra fora Igual aquele Ele não tem camadas, né? Esse cabelo aqui É pra ser escovado Igual vocês cortaram Divide ao meio Tá, meninas? Escova ele Todo assim pra dentro, ó Divide ao meio Escova ele Todo assim pra dentro Aí quando acabar de escovar Se sacode Ela apete a cabecuinha Pra sacudir o cabelo Joga aquele jato frio E ela vai virar Quando ela voltar com o cabelo O cabelo vai ter Aquele caimento Lindo Então tá aí pronto Tem o pessoal da live gostado? Tá todo mundo amando Todo mundo falando Que tá muito lindo Perfeito Perfeito mesmo Aquela boneja Que não tinha corte Olha como é que ela tá agora Linda Linda Aqui, ó Super prático, né, Lu? Ó Quando ela quiser prender O cabelo lá em cima Ela tem Ela tem cabelo Pra isso tudo Vocês vão ver Não fazem aqueles Descobre Assim, ó Rabo de cavalo Olha que lindo, ó Olha o rabo de cavalo Tá vendo? Um design de corte Não tirou o comprimento Não magoou a cliente Continua com o cabelo Lá na bunda Que a dos aragóis Gente, vai mandando Gente, vai mandando Estivinha de coração E compartilhando, hein Bacana de vocês estarem Compartilhando O pessoal da live Gente, eu não volto mais hoje Tá bom? Que eu vou dar uma atenção Bacana pra menina aqui Mas amanhã Se Deus quiser Vou voltar com o corte Em modelo viva Uhul Pra vocês também E a pessoa da live Então, hashtag Prorede da plus Cabelo Hashtag De com A Lulo Beijo, meus amores E até a próxima Tchau, gente Tchau